Essa é a nossa segunda videoaula da terceira semana, ou seja, a nossa videoaula de número oito e estamos tratando com profundidade uma forma específica moderna que é o romance. Na aula passada, na videoaula passada, eu apresentei para vocês dois modelos teóricos importantes do Lukács e do Bakhtin sobre romance. Então foi uma aula eminentemente teórica, ao passo que essa aula, a oitava videoaula, ela vai ser uma aula de caráter mais prático. O que nos interessa aqui? Nos interessa analisar quais são os elementos que constituem o romance, quais são os aspectos do romance que você vai analisar ao olhar para o romance, ao ler um romance, e ao cabo da aula trazer, muito sumariamente, mas espero eu que exemplarmente, alguns exemplos de tipos de romance. Então, bom, o nosso primeiro movimento, como de costume, é dar uma olhadinha em uma citação, essa citação do Hegel, que vai nos ajudar a entender o que é a forma romance. Aspas para o Hegel. A epopeia, na medida em que tem por assunto o que é, alcança como objeto o acontecer de uma ação, que deve chegar à intuição em toda a amplitude das circunstâncias e das relações como um acontecimento rico, na conexão com o mundo em si total de uma nação e de uma época. O que o Hegel está dizendo, e aí tem a ver com essa partícula que tem dentro da palavra epopeia, que tem dentro da palavra épica, que é o epos. O epos é o elemento característico de uma coletividade, de uma nação. Então, a epopeia seria a narrativa que dá a ver essa comunidade, que dá a ver essa nação. Bom, então como que a gente vai conceber romance modernamente? Ou seja, o romance é uma narrativa longa, por meio da qual você consegue enxergar mais do que uma personagem, mais do que um narrador, mais do que um evento. Nós vamos ver que essa definição é importante para a gente estudar o que seja conto, logo na semana que vem. Ou seja, um romance permite que eu enxergue uma certa localidade ao longo de um determinado intervalo de tempo. Isso é, nós somos capazes de acompanhar por determinado tempo a vida de uma comunidade. Claro que nós vamos ver logo em seguida, tem narrador, tem personagem, tem tudo isso, mas o romance é um tipo de narrativa mais espessa, em que eu consigo enxergar a experiência de uma coletividade ao longo de uma certa passagem de tempo. Bom, então vamos começar agora a olhar para os elementos do romance. Vocês vão ver que muitos deles vocês provavelmente já conhecem, mas eu vou tentar apurar um pouquinho aqui, ou seja, sofisticar um pouquinho algumas das categorias, para que a gente possa ter uma leitura mais proveitosa dos romances. E eu vou começar por talvez a função mais importante, o elemento mais importante do romance, é justamente o que define nos gêneros antigos o que seja uma epopeia, que é a presença do narrador. É importante dizer de imediato que o narrador, embora possa ser visto ou lido como uma personagem com destaque, não é exatamente esse lugar que ele ocupa no romance. Ou seja, às vezes as pessoas dizem assim, o narrador é a personagem que narra. Não necessariamente, é mais importante do que isso, é mais decisivo do que isso. O narrador, em geral, é um mediador. É aquele que filtra a narrativa a partir de sua perspectiva. Ou seja, você não pode, mesmo que o narrador seja em terceira pessoa, desconsiderar o narrador para ler um romance. Tudo que você está lendo dentro do romance passa pelo filtro do narrador, passa pela mediação do narrador. Então é muito mais interessante enxergar o narrador como um ângulo pelo qual aquela história é narrada. E mesmo que aquele ângulo se apresente como um ângulo vazio, assim, não, eu não sou ninguém, eu sou um narrador em terceira pessoa. Aí ele é ainda mais desconfiável do que um narrador em primeira pessoa. Ou seja, eu preciso entender que a objetivação do narrador é uma coisa da qual eu devo desconfiar profundamente. Então, ou seja, essa condição de narrador e de ângulo coloca esse elemento do narrador num lugar muito especial, quase entre as personagens e a inteligência ficcional. Ele não é uma personagem com a palavra, ele é um pouquinho mais do que isso. Ele é o ângulo ou a mediação pela qual o romance vai ser narrado. Então ele está mais num lugar entre a inteligência ficcional e as personagens do que propriamente junto das outras personagens daquele mundo. Então ele não é, a gente diz, ele não é uma função diegética. Ele é interdiegético. Ele está quase fora da unidade da forma ficcional. Esse narrador pode ser em primeira pessoa, ou seja, eu acordei, eu fiz aquilo, eu saí de casa, etc, etc. Ele pode ser em terceira pessoa, João acordou essa manhã, saiu de casa, eu narro a minha própria história, ou uma instância, narra a história das personagens, e ainda tem, e é muito importante contemporaneamente, porque tem alguns romances como O Avesso da Pele, do Jefferson Tenório, é escrito assim, ele pode ser em segunda pessoa. Tu vê como é você acordar de tal jeito, você acordou de tal jeito, já estava atrasado. Então ele coloca o você ou o tu de modo a narrar como se você fosse aquela personagem. É muito interessante e tem efeitos estéticos também muito interessantes. Bom, o narrador, que é talvez a figura mais importante do romance, acompanha também uma outra figura que é muito interessante, mais importante do que as personagens, que é a figura do herói ou do protagonista. O herói ou o protagonista, em geral, ele é mais representativo do que as outras pessoas para esse universo externo ao livro. Durante muito tempo, o herói era uma espécie de figuração da sociedade dentro do livro. Ele tinha esse lugar de uma espécie de personagem que imanta os valores daquela sociedade. Bom, e aí ele é, nesse caso, o herói sim. O herói é uma personagem, o herói ou o protagonista é uma personagem com destaque. E aí vale para ele as classificações que valem para as personagens. Elas podem ser lineares, isto é, quando eu consigo falar sobre o seu comportamento ao longo da obra, a partir de algumas observações, ou pode ser, ou as personagens podem ser esféricas. Isto é, quando o seu comportamento se altera ao longo da obra. Ou linear, ou esférica. Se a personagem é sempre a mesma personagem, ela é uma personagem linear. Se a personagem altera o seu comportamento, ela é uma personagem esférica. Sobre os heróis, ainda é importante explorar um pouco a ideia de vilão ou antagonista. Às vezes, o herói tem alguém contra o qual ele se bate. E assim como o herói imanta os valores positivos de uma sociedade, o vilão, em geral, imanta os valores negativos de uma sociedade. Quando eu chamo de anti-herói, por definição, por consequência desse raciocínio que a gente está fazendo, o anti-herói é aquele que ocupa a posição de herói, mas imanta os valores negativos de uma sociedade. Mas tome cuidado com essa classificação de herói, anti-herói, vilão e tal, porque no caso da literatura brasileira, sobretudo, mas não só, isso se modifica bastante. Então, por exemplo, em Memórias de Milícias, do Manuel Antônio de Almeida, eu tenho um herói com comportamentos de anti-herói e eu tenho um antagonista que é uma figura da polícia e tal, e que muitas vezes tem comportamentos de herói. Então, é muito sensível isso, especialmente na literatura brasileira, e também tem a ver, claro, porque a literatura tem essa importância, com os valores sociais impregnados nessas figuras. Bom, um outro elemento que eu preciso prestar atenção quando estiver olhando para um romance é o enredo. O enredo não é só a história do protagonista, justamente porque o romance é um caminho narrativo mais espesso. Então, o enredo é a história do protagonista, mas também a história das outras personagens, e daquele mundo por um determinado intervalo de tempo. Basicamente, os enredos podem ser lineares, isso é, quando ele respeita a ordem cronológica das ações, ou ele pode não ser linear, ou ser não linear, quando ele não respeita a ordem cronológica das ações. Ou seja, primeiro é narrado algo no futuro, depois volta e narra algo no passado, depois volta e narra algo não tão no passado assim, ele se movimenta ao longo da linha do tempo. Aí eu chamo isso de enredo não linear. E por fim, mas não menos importante, é interessante a gente refletir um pouco sobre a linguagem do romance. Em geral, os romances são prosaicos, isto é, eles são escritos em linguagem de prosa. Aí tem um enorme debate que eu vou sumarizar para vocês, a partir de um texto do Sartre, chamado O Que é a Literatura? em que ele diferencia a linguagem prosaica da linguagem poética. A linguagem prosaica é uma linguagem mais transparente, em que eu vejo mais o mundo que está sendo representado do que a própria linguagem. Então pensem num vidro e num vidro completamente limpo. Isso seria o ideal da linguagem prosaica, o ideal no sentido dessa definição do Sartre. Uma linguagem poética é um vidro embaçado, ou seja, eu enxergo o mundo que está no fundo, mas eu não posso pular a linguagem para enxergar esse mundo. Eu preciso enxergar a linguagem também. A linguagem faz parte decisiva da expressão daquele mundo. Isso, para o Sartre, seria a linguagem poética. Por que eu estou trazendo essa definição muito rapidamente? Porque o romance tende à linguagem prosaica. Mas isso não significa que ele não vai ter elementos característicos da linguagem poética, como melodia, cadência, imagens, figuras, etc. Ao mesmo tempo, são muito conhecidos os romances cuja linguagem é poética. Por exemplo, talvez o maior romance brasileiro do século XX, Grande Sertão Veredas. Grande Sertão Veredas é um romance escrito em linguagem poética. É um romance em que a linguagem nunca sai da frente para a gente enxergar aquilo que está sendo narrado. Em que a linguagem é parte crucial daquele modelo de expressão e de representação. Espero ter conseguido até aqui falar dos elementos de romance. Quais sejam narrador, herói, personagens, enredo e linguagem. Qualquer coisa volta, tira as dúvidas, ouve de novo. Espero que seja tudo organizadinho. Agora o que a gente vai fazer é olhar para alguns tipos de romance. Gente, tipos de romance é uma coisa infindável. Eu poderia falar aqui sobre 60 tipos de romance. Mas eu peguei alguns mais característicos. Até o próprio gesto de classificar um romance num campo ou no outro é muito impreciso. Porque às vezes o romance tem uma certa característica, mas não significa que ele não tenha uma característica de outro tipo. Então eu só trouxe os mais canônicos para a gente conseguir se movimentar um pouquinho. O primeiro deles é um romance histórico, tipo O Tempo e o Vento, do Érico Veríssimo. Ou seja, um romance que acompanha os miseráveis do Vitoru. Um romance que acompanha as transformações históricas de uma sociedade bem no cerne das ações. Então, ou seja, eu tenho lá fatos históricos expressos literariamente dentro do romance. Então você acompanha, ah, isso aqui é a Revolução Farroupilha. Ou, ah, isso aqui é 1848 na França. Você está acompanhando as transformações de um estado, ou de um país, ou de uma localidade por dentro do romance. Isso é um romance histórico. Então, romance de formação, uma categoria super importante, sobretudo para os pensadores alemães, o Bildungsroman, o romance de formação, é um romance em que eu acompanho uma figura ao longo da sua vida, desde que ela é pequena até a sua maturidade, e o crescimento desse herói, ou seja, a maneira como esse herói se desenvolve, está refletido no crescimento da nação que ele representa. Então, eu estou acompanhando um herói, esse herói está crescendo, e ao mesmo tempo a nação da qual esse herói faz parte está se maturando no fundo. Essa categoria, da maneira mais precisa, é utilizada só na literatura alemã. Mas como a gente trabalha com romance de formação de maneira derivada, existe um monte de reflexão sobre romance de formação brasileiro, argentino, uruguaio, no século XX, no século XIX, embora seja uma categoria bem específica do final do século XVIII, começo do século XIX, na Alemanha. Romance psicológico. Romance psicológico é um romance que vai acentuar as reflexões e sensações internas da heroína, do herói, do protagonista ou das personagens, ou seja, é um romance cuja tessitura vai ser composta mais pela expressão da vida interna dos protagonistas e dos personagens do que propriamente da vida externa. Então, o romance se dedica grandemente a dar conta, de maneira muito detalhada, às vezes, muito minuciosa, da forma como aqueles personagens estão sentindo ou pensando ao longo da história. Ou, uma quarta característica, o romance de tese. Romance de tese, em geral, é um romance cuja narrativa está subordinada a uma determinada tese sobre as coisas. O romance comprova uma determinada leitura de mundo. Em certos momentos, como, por exemplo, no Real Naturalismo francês-brasileiro, aqui citado no Bom Quilho do Novo Caminha, esse comportamento de produção do romance de tese é algo do movimento literário. Mas, em outros momentos, não. Ele pode ser simplesmente uma tese de um determinado momento e não estar relacionada ao movimento literário daquele período. Bom, os últimos dois tipos que eu vou trabalhar aqui com vocês. O romance infanto-juvenil. Eu também fui professor de uma disciplina aqui na Universo, porque é literatura infanto-juvenil. E lá a gente fez uma longa discussão sobre isso, e aqui vai ser mais reduzida, que é em que medida eu posso caracterizar um romance como infanto-juvenil. Um bom romance infanto-juvenil é um romance para adultos também. Mas romance infanto-juvenil significa um romance dedicado a uma determinada faixa etária, nesse caso, jovens e crianças. Mas existem várias formulações a respeito de que um bom romance infanto-juvenil é um bom romance adulto, é um bom romance ponto. Mas é importante dizer, fazer essas classificações, porque muitas vezes as características de um romance infanto-juvenil têm a ver com estar voltado para determinada faixa etária. Não significa que seja um romance mais simples, nem significa que seja um romance pior, mas significa que seja um romance que trabalha valores e características que nós adultos supostamente já vencemos. Muitas vezes não, mas supostamente a gente já venceu essas características quando crescemos, e o romance muitas vezes trata sobre essas características. E por fim, também super atualizado, a ideia de debater o que seja romance de entretenimento. A princípio, romance de entretenimento é um romance que não tem ambições estéticas no sentido tradicional. Mas isso não pode ser lido numa chave pejorativa de que o romance de entretenimento, A, não tem trabalho estético, o que é mentira. Eu oriento na universidade trabalhos de escrita criativa, e muitos deles são romances de entretenimento extraordinariamente escritos, então são muito bem escritos. E dois, que eles não têm uma função importante. Voltando aqui aos debates das aulas anteriores, a gente falou sobre Harry Potter, por exemplo, e aqui está a Crônica de Nárnia. Muitas vezes o romance de entretenimento, ou Senhor dos Anéis, o romance de entretenimento é um caminho de entrada para a literatura e para o mundo dos livros. Então muitas vezes o romance de entretenimento tem uma função muito importante, e essa função precisa ser sublinhada. Tem que tomar cuidado com esses estereótipos, ou seja, não tratar a categoria romance de entretenimento como um romance menor. Ele é só um romance que está ocupando uma outra função no sistema literário contemporâneo. Espero que eu tenha conseguido fazer tudo o que eu me propus aqui, ou seja, pensar em narrador, personagem, enredo, linguagem, herói, e também pensar em alguns tipos de romance. Fiquem à vontade para rever as aulas quantas vezes forem necessárias, acessem os monitores, acessem o professor, estamos aqui sempre à disposição de vocês, o importante é vocês não só desenvolverem conhecimento, como se inteirarem no debate e se aproximarem do debate. Até a próxima semana, tem mais uma entrevista nessa semana, mas depois da entrevista teremos uma videoaula na próxima semana só. Até lá e um grande abraço. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.